Música O relógio digital em braille é um acessório para os relógios de ponto onde ele apresenta a hora corrente em forma de codificação em braille. Ele funciona da seguinte maneira, ele verifica o algarismo das horas e através de dois octógonos, onde eu tenho o dígito em braille impresso em relevo, ele apresenta essa combinação ao usuário final. Quando eles entram no mercado de trabalho, ele depara com o primeiro problema, como ele vai registrar o seu ponto, a sua entrada e sua saída no local de trabalho. Atualmente, os deficientes visuais, ao fazer o registro de entrada e saída, eles utilizam o seu relógio pessoal, que pode ter uma diferença de horário, que vai acarretar uma marcação errônea, ou pergunta para um terceiro, ou no pior caso, a empresa dispensa esse funcionário da marcação de ponto. Aí acabamos tendo um grande problema, ao invés de nós incluirmos, estamos excluindo. A gente não vai mais precisar pedir ajuda para as pessoas e vai poder ter independência dentro da empresa. Cada vez mais está aumentando o número de deficientes dentro da empresa. Para se ter ideia, no Brasil nós temos 35 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. E desses 35 milhões, eu tenho 12 milhões de pessoas que estão dentro do mercado de trabalho. Não se tem hoje uma solução no Brasil para isso. As empresas de relógio de ponto não têm um acessório. Quando eu utilizei foi muito bom. Adorei, um bom projeto. E tenho, acredito muito que vai ajudar bastante as pessoas, os trabalhadores com deficiência dentro da empresa. 4 e 5. 53. O relógio digital em braile, ele foi patenteado. E nós estamos na fase agora de procura de parceiros para que faça a comercialização desse acessório. 3 e 25. E nós estamos na fase agora de procura de parceiros para que faça a comercialização desse acessório. E nós estamos na fase agora de procura de parceiros para que faça a comercialização desse acessório. E nós estamos na fase agora de procura de parceiros para que faça a comercialização desse acessório. E nós estamos na fase agora de procura de parceiros para que faça a comercialização desse acessório. O que é isso?